Bom dia Paulo Renato e bom dia aos ouvintes do Hoje Mais Notícias. Como vocês podem ver aqui atrás, aconteceu uma queimada na rua Urias Ribeiro, que atingiu mais de 8 hectares. Nós conversamos com o Tenente Cândido para saber a respeito dessa e de outras queimadas que aconteceram nesse fim de semana. O incêndio de maior impacto que a cidade toda ficou preocupada com o volume de fumaça foi um incêndio que teve ali na Urias Ribeiro, no limite de Três Lagoas, já com a zona rural. Onde a gente teve ali 8 hectares de pasto queimado. No local a gente foi com duas viaturas, quatro militares, e começou às 10 horas da manhã e foi extinto provavelmente a partir mais ou menos até às 13 horas, mais ou menos. Teve uma duração longa aí de três horas de fogo. Vocês têm alguma ideia de como começou esse incêndio ali na Urias? Então, a gente tem a ideia, mas não pode afirmar. Com certeza, porque o incêndio começou às margens da via, né? E sempre assim, quando começam às margens da via ou próximo de uma comunidade, a gente sempre tem a suspeita que foi a ação do homem, né? Infelizmente. Vocês têm o trabalho também de conscientizar essas pessoas para não realizarem esses incêndios, né? Porque, como você disse, é o homem que provavelmente começou. Sim, a gente sabe, a população sabe, né? Que está proibido qualquer tipo de queimada nesse período de estiagem, nesse período de inverno, né? Os órgãos federais, os órgãos estaduais e municipais, todos do meio ambiente, né? Eles proíbem qualquer tipo de queimada que não seja uma queimada de instrução. No caso, por exemplo, se a gente for treinar uma brigada florestal, aí sim a gente consegue autorização para queimar uma área determinada, mas tem que levar um plano de contenção, tem que ter viaturas de combate a incêndio, tem que se cercar de cuidados para realizar essa queima. Só que o cidadão comum não, o cidadão comum está proibido, está proibido de realizar queima nesse período de inverno. Caso alguém veja alguma pessoa fazendo esse tipo de queimada, queimando algum lixo em sua rua, onde ela pode fazer essa denúncia? Então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibilizou um WhatsApp, onde a pessoa pode fazer qualquer filme, qualquer foto, de preferência mostrando a pessoa e o terreno que ele está queimando, né? E aí sim vai ser tomadas as medidas cabíveis aí para cada caso.